E parece que o Homem-Aranha vai estar um pouco estranho hoje E por isso a sua namorada vai pedir a minha ajuda para dar uma lição nesse aracnídeo Então fica no vídeo até o final para ver o Homem-Aranha sendo atropelado E gente, por favor, eu peço para vocês se inscreverem no canal Brick Games Para eu conseguir realizar o meu maior sonho de ter um canal super divertido no YouTube Hulk! Caramba, o Hulk está em apuros ali em cima, olha isso! Galera, não estou acreditando, olha o Hulk ali, ele está pedindo ajuda, ele está quase caindo Pera aí, Homem-Aranha! Vai, vem, 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 cai, 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 cai Homem-Aranha! Seu marginal, olha ali em cima, o Hulk está quase caindo da ponte Você está aqui pescando como se nada estivesse acontecendo Eu estava tentando pegar a carpa dourada, mas você assustou ela O que o grandão está fazendo lá? Ele está caindo, deixa ele cair lá Quer saber? Eu vou pegar minha carpa dourada ainda e você para de encher o meu saco, garoto O Homem-Aranha não está fazendo nada para tentar ajudar o Hulk Droga, velho, olha isso! Já sei, já sei Já sei o que eu vou fazer Aqui, carpa dourada, vem, 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 que uma hora você vem, carpa dourada Homem-Aranha, toma essa! Não! Que raiva! Agora vai lá ajudar o nosso amigo Verdão Tá bom, vou ajudar esse grandalhão lá naquela ponte Você enche o meu saco, hein? Pelo menos a gente conseguiu salvar o Hulk Vamos ver o que ele vai dizer Pronto, conseguiu! Aê, grandalhão, você salvou o Hulk Obrigado, obrigado Nunca mais! Obrigado! Fica na beira da ponte, senão você vai cair, seu burro O que é isso? Volta aqui, não fala assim comigo! Nossa, Hulk, o seu carro é muito bonito, incrível! Esse carro é seu? Quanto que você pagou? Caramba! Eu peguei a graça! Volta aqui, Homem-Aranha! Eita, preula É, galera, parece que os heróis estão em conflito Ai, caramba, agora eu não sei o que fazer Não, 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 não! Aita, preula! Peraí, o que é isso? Olha só, eu preciso de sua ajuda Mulher-Aranha? Sim, sim, eu, que pessoa Tá, fala pra mim, o que você quer, Mulher-Aranha? Olha, eu tô muito estressada, o Homem-Aranha tá muito estranho Eu preciso que você faça uma coisa pra mim Eu percebi que ele tá um pouco estranho mesmo Isso é verdade Sim, ele tá muito estranho Tá, o que você quer que eu faça? Eu quero que você pegue esse carro e passe em cima dele Uhum Hum, tá bom E que você fique trolando ele 24 horas, isso Beleza, Mulher-Aranha! Valeu, vou te ajudar, tchau! Uhul! Agora, bora trolar esse aranha! Eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha sempre vem no sub-by pra comer um sanduba Ah, então, olha, ele tá ali Ele tá chegando Estacionado, meu carrinho Pronto, peguei o alarme Agora eu vou comer o meu 30 centímetros Vai ser uma super espionagem Calma Olha, ele tá fazendo o pedido dele ali Ah, que droga O bife aqui é só 7 horas E agora são 6 e 35 É, quer saber? Eu vou pegar a falacardia Todo mundo sabe que o café da manhã, galera É até as 10 Tá, vou pegar o seguinte Vou pegar um explosivo E eu já vou começar as trollagens Vou colocar aqui Uma bomba no carro dele E aí, ele vai sair dali Vai explodir E depois eu vou passar com o carro por cima dele O quê? Como que não tem lanche vermelho? Só daqui 8 meses eles vão lançar um lanche vermelho Eu vou ter que voltar E eu vou ter que comprar lá no Star Wars Ai, não, 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 não Quem fez isso? Quem fez isso? Hã? Quem que é esse carro? Ai, o Meia-aranha Não, você de novo Ai, meu Deus Você de novo Volta aqui, seu otário Toma essa, o Meia-aranha Ai, não Vou passar por cima de você Toma Ai, não, 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 não Explode, explode Pronto, pronto, pronto Vou fugir daqui Vou fugir daqui Sai daqui Eu vou te pegar, o Meia-aranha Volta logo aqui Não, 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 não Não, 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 não Toma essa Toma essa Toma essa Yeah Desseguição Eu vou atrás de você Nunca que você vai me pegar Nossa, esse carro é muito lento Esse carro da Mulher-aranha Tinga-me Não pode ser Nunca Ai, droga Aqui Minha-aranha tá empinando a moto Cuidado Tem que tomar cuidado pra ele não bater Ele não sabe que com a moto não funciona Droga Ai Ai, você é muito ruim Seu otário Toma Ai, o Meia-aranha vai fugir Vai na verdade Desceu Aqui, toma Toma, Meia-aranha Vou usar teia Oxe, ele fugiu com a teia dele Marginal Tá Galera, agora é só a gente ir na casa do Homem-Aranha E fazer mais uma pegadinha Já estamos chegando na casa do Homem-Aranha Pra fazer mais uma trola Olha, a Mulher-aranha Ei, ei, ei Diz que você passou em cima dele Por favor, você passou Passei Passei com o carro por cima dele Eu não sei se eu rasguei o uniforme Eu acho que a gente vai ter que trolar um pouquinho mais Pro uniforme dele rasgar Isso, isso Ei, eu quero ir com você Por favor, deixa Eu quero ver a cara dele Todo estressado Claro, entra aí Mulher-aranha Vamos ver essa próxima trollagem A gente vai ter que entrar na casa dele E trolar tudo que tiver lá dentro Olha, ele tá ali Ele tá ali Vamos passar por cima dele Calma Isso Vai Cateleira Bronzeado Olha, ele tá ali Tá pegando um bronzeado no chão Toma Não, não, não Nossa, eu caí um maldito Vou ter de novo Toma essa Nossa Não, não, não Que legal Eu passo por cima de você, aranha Não, não Levanta Levanta Vamos se esconder um pouquinho aqui Vamos se esconder um pouquinho Eu ouvi você me pegar dentro da minha casa Vamos lá, mulher-aranha Vamos tentar atacar bombas de fedor dentro da casa dele Porque ele deve estar muito tranquilo Tem uma janela ali E eu tenho uma super bomba de fedor aqui Vamos tacar ali na janela Aqui Acertei lá dentro Ai, não, não, não Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Quem que fez isso na minha casa? Granada de peido Ali, ali, ali Outra janela, ali Outra janela, ali Nossa, ele tá sendo muito trollado Homem-aranha Eu vou pular na piscina Eu vou pular na piscina porque Aqui, ele tá aqui Ah, refrescante, refrescante, refrescante Ele tá dentro da piscina Hum Banho na piscina Graças a Deus Aqui eu não tenho bomba de fumaça de peido Tá, vamos esperar ele sair pra gente dar uma gastada Aí, pronto Agora eu vou diretamente para o meu quarto Nossa, eu achei que ele ia dormir dentro da piscina Você viu isso, mulher-aranha? Muito estranho Caramba Tá Nossa, a casa dele tá Toda fedida Tá, vou subir Volta aqui, invasor Invasor Toma Ai Não, não, não Ah, eu vou correr Toma Não Nossa, senhora Ele me machucou Minha bomba vai pegar você Minha bomba vai pegar você, seu otário Vem, vem, mulher-aranha Entra no carro Entra no carro É melhor a gente fugir desse maluco Entra aqui Vai dar pra gente fugir aqui Vamos fugir, vamos fugir Não, ele tá com a bomba Vamos, vamos, vamos Toma Nossa Essa foi por pouco Quase que ele explodiu a gente Mas a gente conseguiu passar por carro Por cima do Homem-aranha Tchau, tchau